E tem uma matéria aqui interessantíssima para vocês que ficaram me cobrando, tio Chico, tio Chico, tio Chico, fala da ação da Ronda, asa de frango, contra a Shine Ray do Brasil, tio Chico, tio Chico, tio Chico, tio Chico, conta para nós o que a dona Ronda fez, o que ela fez e ela, ela, você deu tio Chico. Tá bom, filho, eu vou botar aqui, mas eu vou contar o posicionamento de cada um. Pois é. Matéria do motu.com.br do nosso querido Rafael Mio... Entendeu, filho? É, daquele jeito, aí quero ver você completar. Rafael Mio... É isso mesmo, de novo, Rafael Mio... Eu tenho certeza que você fez aí do outro lado. Vamos lá. Shine Ray faz novo posicionamento sobre a acusação de copiar a B125 com a Ray 50. Decisão... Ah, lembrando, isso aqui é matéria do motu.com.br, o portal motociclístico mais relevante do Brasil, um beijo a todo mundo do Motu, seus lindos, né? Só que o mais bonito de todos vocês é esse cabra aqui, ó, Rafael Mioto, tá? Esse bicho aí é bonito, da Motu, tá? O mais bonito da Motu. Então, continuando aqui, acusação... A decisão liminar determinou suspensão das vendas da Ray 50, mas ainda não houve julgamento final do caso. Veja o que Shine Ray e a Honda Asa de Frango, que tá dizendo que sou eu, dizem sobre o caso. Matéria do dia 18, né? Ontem, né? 18 de dezembro de 2022, né? Mais conhecido como ontem, domingo. E essa aqui é a Shine Ray Ray, tá? 50, tá? E aqui, vamos começar a matéria. A Shine Ray enviou a Motu um novo posicionamento sobre o processo da justiça, em que é acusada pela Honda Asa de Frango, quem tá dizendo isso sou eu, de copiar a B125 com a Ray 50. Lançada em abril passado, a 50 teve a sua venda interrompida por uma decisão liminar, em segunda instância, na justiça de São Paulo. Como mostramos na reportagem anterior, ainda não houve julgamento final da ação iniciada em junho passado. Neste novo posicionamento, a Shine Ray afirma que a Ray 50 e a B125 são produtos diferentes e possuem um visual suficientemente distinto, de modo que podem coexistir no mercado, fecha aspas. Veja o posicionamento da Shine Ray e Honda da íntegra no final da reportagem. Tanto o juiz... Abre aspas. Tanto o juiz de primeiro grau quanto um dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo discordaram da limitar concedida. Por entenderem que não há comprovação da originalidade do desenho. Tampouco o risco de confusão do consumidor, disse a Shine Ray. Tá? Em comunicado anterior, a Honda afirmou que... Abre aspas. Se empenhe em proteger e fazer respeitar seus direitos. Fecha aspas. Abre aspas de novo. No Brasil, a Honda é proprietária de diversas patentes, todas registradas. É registrado, viu, miséria? Não é o Milton que escreveu errado, não, viu? É porque tem gente que fala registro. Gente, não é zistro, é gistro. Tá? O Milton tá escrevendo certo, né? Só pra dar as dicas aí. Mas continuando, a Asa de Franco falou o seguinte. A Honda é proprietária de diversas patentes, todas registradas junto ao órgão governamental competente, incluindo o desenho industrial de suas motocicletas e de suas peças. A fabricação, publicidade, oferta, montagem, distribuição, comercialização de produtos que violem suas patentes no desenho industrial constitui grave e descumpri-meio da legislação de propriedade intelectual vigente. Fecha aspas. Acrescentou a Honda. A decisão liminar diz que a Shine Ray deve, abre aspas, cessar a fabricação, comercialização, exibição, distribuição, promoção, divulgação do modelo Shine Ray Ray na atual configuração visual. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A comercialização da Ray 50 no momento está suspensa. Em estrito cumprimento à decisão judicial. Fecha aspas. Afirmou a Shine Ray. Vamos lá. Primeira e terceira colocadas no ranking. Presta... No ranking. No ranking. Presta atenção. Olha só. Eu gosto do miotão porque o miotão ele não dá ponto sem nó. Ele fecha a matéria bonitinho. Como mostramos mensalmente em nosso levantamento de emplacamentos no Brasil, a Honda e a Shine Ray estão respectivamente entre primeiro e terceiro lugar no ranking nacional. Veja na íntegra o novo posicionamento da Shine Ray. Eu vou ler, tá? Porque é meu patrocinador e eu tenho que ler mesmo. Porque eles botam pra lascar e não é só porque os caras... Ó, deixa eu deixar claro aqui. Eles não me pediram pra eu ler isso não, tá? Eu tô fazendo porque eu quero. Eles em momento de um chicão, defende nós. Eles não precisam disso não. Eles têm advogado pra isso. Eu tô fazendo isso porque me dá orgulho de ver a marca peitando a asa de frango. A asa de frango fica toda depenada quando vê que uma marca tá chegando e cheirando eles lá pertinho. Ah, mas a Shine Ray tá longe da Honda. Tá longe, mas você vê que quando incomoda, a dona Honda vai usar de todas as possibilidades legais, diga-se de passagem, pra poder dar um peteleco nos seus concorrentes, tá? A Honda faz o jogo limpo, mas pra você ver como ela é incomodada. Abre aspas. A Shine Ray do Brasil reitera que como uma empresa de capital 100% nacional... Aí, ó seus trouxas, os trouxas que ficam falando, ah, cadê a empresa nacional? Tá aí, trouxa, 100% nacional, defende ela também, pô. E em constante expansão no mercado brasileiro, mantém entre seus pilares o investimento constante em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, motorização e design. Compromisso que é reconhecido pelo consumidor e eleva a montadora ao posto de terceira maior em volume de vendas de motocicletas em todo o país. Como a maior montadora de motos elétricas do Brasil, e em operação há quase duas décadas em território nacional, chupa voltos, a Shine Ray reforça que em seu compromisso número um é oferecer o que há de mais moderno e eficiente em soluções de transporte sobre duas rodas aos diversos públicos, mantendo entre suas diretrizes o respeito aos princípios que norteiam a indústria automotiva global. Em respeito à matéria veiculada, a imprensa comunica que o caso está sendo discutido judicialmente e que a pretensão da Honda e os argumentos da Shine Ray serão avaliados pelo judiciário quando a prolação da sentença, porém, cabe esclarecer, dentre outros tantos argumentos veiculados na ação em curso que a decisão do tribunal é eliminar, ou seja, se baseia em um exame superficial do caso. O processo ainda está em fase de provas e, portanto, essa decisão poderá ser revista ao final. A pretensão da Honda visa proteger um modelo de motocicleta que não é original o bastante para ser objeto de exclusividade. E a Shine Ray, inclusive, está questionando administrativamente o registro do desenho industrial. A área técnica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que concedeu o registro de desenho industrial à motocicleta da Honda, apontou essa falta de originalidade em parecer interno da autarquia e, portanto, a decisão de conceder o registro não se encontra bem fundamentada. A Ray 50 e a B125 são produtos diferentes e possuem visual suficientemente distinto de modo que podem coexistir no mercado. Tanto o juiz de primeiro grau quanto um dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo discordaram da liminar concedida por entenderem que não há comprovação da originalidade do desenho, tampouco risco de confusão do consumidor. Por fim, não obstante, a discordância da Shine Ray com a decisão liminar proferida cumpre informar que essa empresa sempre agiu dentro da legalidade e, também por isso, a comercialização da Ray 50, no momento, está suspensa. Em estrito cumprimento à decisão judicial. Fecha aspas. E aqui tem a da Ronda. Eu tenho que ler porque, senão, eu já sabe, né? É nós tomando processo. Então, aqui, abre aspas. Agora é o posicionamento da dona Asa de Frango, tá? Quem está dizendo isso sou eu. Abre aspas. A Honda atua sobre o princípio de livre e justa concorrência e defende o direito à propriedade intelectual como forma de garantir um ambiente de negócios que favoreça a inovação, aspecto fundamental para o desenvolvimento da indústria e para promover a satisfação dos consumidores. Nossos veículos são fabricados a partir de extensas pesquisas de desenvolvimento e testes que garantem a qualidade e segurança dos usuários ao longo do tempo de vida do produto. Quando uma peça é copiada, não há garantia de que ela passou por todos os controles exigidos. No Brasil, a Honda é proprietária de diversas patentes, todas registradas junto ao órgão governamental competente, incluindo o desenho industrial de motocicletas e suas peças. A fabricação, publicidade, oferta, montagem, distribuição e comercialização de produtos que violem essas patentes de desenho industrial, constitui um grave descumprimento da legislação de propriedade intelectual vigente. A empresa se empenha em proteger e fazer respeitar seus direitos, tomando, quando necessário, medidas legais cabíveis contra empresas ou indivíduos que desrespeitem a legislação e prejudiquem a marca e seus consumidores. Fecha aspas. Tá aqui as duas. Qual é qual? Hein? Honda Bis e Shine Ray Ray. Bis é bis aqui do lado esquerdo e a Shine Ray do lado direito. Tá bom? Tá lido aí informações aí bastante negoçadas, né? Eita, que o pau tá comendo, viu? Presta atenção, Ronda. Presta atenção. É isso mesmo. É isso aí. Tá aí. Você que tá informado, que tá querendo informar... Você que tá informado e você que não tá informado, tá aí, ó. Certo? Tá aí o argumento de um lado, de outro. E aí, vamos aguardar a decisão final. E eu achei bem legal aí o posicionamento da Shine Ray, tá? Se há brecha lá no registro, então a Honda tem que correr atrás pra provar que realmente tá no seu direito. E é isso. Vai ser julgado e que tudo ocorra da melhor forma possível. Mas a dona Honda que joga na lei, tá? Faz tudo certinho. Ela sempre vai jogar limpo. Tá? É sério. É sério. As minhas críticas à Honda são críticas contundentes, mas eu nunca disse que a Honda joga sujo. A Honda joga limpo, galera. Joga limpo. E ela vai usar de todas as ferramentas na legalidade pra se fazer aí sempre não incomodada pela concorrência. Por isso que eu digo. A concorrência tem que fazer bonito. Tem que fazer o certo, bonito, pra poder continuar aí incomodando a asa de frango do Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.